Galera, vamos agora para a página 8, né? Daí que vai começar a execução das inversões dos acordes mesmo, né? Então vamos lá, o primeiro acorde é o Dó Maior. Dó Maior, sua posição fundamental aqui. Certo? Primeira inversão, meia pestana aqui na quinta casa. Dedo 3 aqui, ó, sétima casa na quinta corda, certo? Primeira inversão. Segunda inversão, aqui, ó, desenhão de Dó mesmo, só que eu jogo o dedo 3 para a sexta corda, terceira casa. E o dedo 4 para a quinta corda, terceira casa, certo? As três inversões de Dó Maior. Tchau.